O UNI-BH vai colaborar com a Copa do Mundo. Quer saber como? Veja a matéria. A Secretaria Estadual para a Ciência da Copa do Mundo, SECOPA, foi criada com as funções de coordenação, acompanhamento e fiscalização das ações e projetos do governo do Estado, com o intuito de preparar a cidade para a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Visando as oportunidades que serão abertas aos alunos, o UNI-BH assinou um acordo de cooperação técnica. Professora Vânia, recentemente o UNI-BH assinou um acordo com a SECOPA. Do que se trata esse acordo? Esse acordo é um acordo de cooperação técnica, em que a SECOPA, que é a Secretaria Estadual de Mundo para a Copa do Mundo, envolvida numa série de projetos, demanda do UNI-BH o desenvolvimento de projetos que refletem algumas demandas reais da Copa do Mundo. Tanto a Copa do Mundo, em 2014, quanto a Copa das Confederações, em 2013. Esse é um evento grande, então vai envolver toda a comunidade, vai envolver toda a sociedade de Belo Horizonte e Minas Gerais, e essa sociedade precisa se organizar para conseguir resolver problemas reais que vão acontecer na época desse evento, que reúne aí uma grande quantidade de pessoas. Então, em função desses eventos, existem uma série de demandas. Como nós, no UNI-BH, reunimos uma série de competências técnicas para dar soluções para essas demandas, esse acordo prevê exatamente as soluções dessas demandas específicas que decorrem da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. E como os alunos do UNI-BH poderão participar desse projeto? A Copa, tanto das Confederações quanto a Copa do Mundo, ela vai gerar uma série de demandas estruturais para que Belo Horizonte consiga se adaptar. Com isso, vão existir problemas reais a serem resolvidos, esses problemas vão ser encaminhados para o UNI-BH, e o UNI-BH vai construir equipes para realizar propostas técnicas para resolver esses problemas. Então, os alunos, eles serão envolvidos na construção dessas soluções técnicas. São soluções reais da comunidade, e os alunos vão participar com o seu conhecimento técnico, obviamente orientado, para resolver essas demandas técnicas. Professora, como será feito o processo de seleção desses alunos para esse projeto da Secopa? Então, para cada projeto que for aparecendo, a gente vai identificar quais são as competências que são necessárias. Obviamente, a gente vai abrir um processo amplo de seleção, especificando quais são as características dos alunos e dos profissionais que a gente precisa trazer para esse projeto. E aí, é uma análise de desempenho, uma análise de currículo, e obviamente considerando a expertise daquele aluno naquele momento. No caso da Casa da Copa, então, a gente já tem mapeado, que são três grandes grupos a princípio, que é o jornalismo, o eventos e a arquitetura. Esses profissionais, esses alunos, eles vão ser convidados a participar. O processo de seleção, ele vai ser amplamente divulgado com os critérios. E, obviamente, os critérios envolvem o próprio desempenho do aluno dentro da universidade, e todos os trabalhos paralelos que ele já desenvolveu. Agora, lembrando que esse é só o primeiro projeto. A gente espera que, na continuidade desse primeiro projeto, a gente tenha uma série de novas demandas, e, nesse sentido, a gente vai envolver muitos outros cursos. O objetivo é que a gente tenha todos os cursos do UNI-BH participando, e que todos os alunos tenham, igualmente, a sua capacidade de contribuir para esse convênio que foi firmado com a CECOP. O UNI-BH, mais uma vez, mostrou seu diferencial diante das questões que interessam, inserem diretamente seus alunos ao mercado. E o que é o projeto Casa da Copa? O projeto Casa da Copa é só o primeiro projeto que vem pela CECOP. Ele é um espaço reservado para jornalistas não credenciados, para que eles possam acompanhar o evento. Então, ele vai reunir alunos dos cursos de jornalismo, de eventos, de arquitetura, para conseguir criar o espaço que seja, ao mesmo tempo, acolhedor, receptivo, e que, de fato, esses profissionais tenham o suporte e a estrutura necessária para resolver e para conduzir os seus trabalhos. Então, é um primeiro projeto, é uma primeira aproximação e experimentação desse problema prático da comunidade para o UNI-BH. É um desafio para os nossos alunos. E como a senhora vale esse pioneirismo do UNI-BH? Na verdade, há algum tempo, hoje o UNI-BH a gente pode considerar que ele é um espaço de experimentação, então a gente tem essa possibilidade de conseguir criar e ele é também uma arena de debates. E esse debate chegou para o UNI-BH como é que Belo Horizonte se organiza para receber esses dois eventos tão grandes. E, obviamente, a organização que chega primeiro, ela pega projetos que são, de fato, interessantes, tanto para a comunidade, quanto para a estimulação técnica dos nossos alunos. Então, eles vão pegar projetos que, de fato, são relevantes. Essa é a grande vantagem de ser o pioneiro. São aqueles projetos que são relevantes, que fazem a diferença, e a gente vai ter muito orgulho que os nossos alunos consigam propor soluções técnicas para esses problemas. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2013. Inscreva-se pelo site unibh.br. As provas estão marcadas para o dia 27 de outubro, a partir das 14 horas. No dia 22 de outubro, começa o UNI-Mais Educação. E, na sequência, o UNI-Mais Comunicação. A programação estará disponível em breve pelo site unibh.br.unimais. O Mundo UNI de hoje fica por aqui. Mas, semana que vem, tem mais, viu? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus